Como faço para proteger meia e ponta do cabelo no retoque com alisantes? Quer saber mais? É só continuar assistindo. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Como faço para proteger meia e ponta dos fios no retoque de raiz das escovas definitivas, relaxamentos, não importando o ativo alisante? Pode ser dos hidróxidos, das guarnidinas, o esticolato de amônia. Essa dica é mais direcionada aos profissionais cabeleireiros que estão aqui pelo canal. Mas para quem não é profissional, pode levar essa dica para o seu cabeleireiro. E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E hoje eu vim com mais um truque de salão, mais uma dica super especial. E quando esse filme chegar a 200 likes, eu venho com mais um truque de salão para vocês. Então curte e compartilhe aí. Então sem mais delongas, como eu faço para proteger meia e ponta dos fios? A nossa boa e velha queratina líquida. Essa aqui é da Macari. É uma das queridinhas que eu trabalho aqui no salão. Então como você vai fazer? Logo após você ter passado mecha-mecha no seu retorno de raiz, você vem com a queratina líquida e passe comprimento e ponta. Eu estou passando alguns flashes aqui de um passo a passo que eu fiz de uma escorra definitiva. E aí E esse é o que eu fiz de uma escorra. E esse detalhe que faz total diferença no resultado final. Logo depois de ter agido o creme alisante, você vai para o lavatório, lavar o cabelo e vai proteger. Que fatalmente vai escorrer no meio e ponta do cabelo. E já está com um alisamento aí. Seja do mesmo a família ou de outra família. Que geralmente estão com guandidina, querem trocar por ticolato. Ou vice-versa, estão com ticolato, querem trocar para guandidina. E é mais um motivo para você proteger também. E mesmo sendo da mesma família, é bom evitar que tenha um contato neste meio e ponta que já tenha passado pelo processo de alisamento. E como dizem, os detalhes fazem toda a diferença. E eu fiz esse vídeo porque nós temos muita pergunta sobre esse assunto nos passo a passo de escorra definitiva. Dicas e truques de salão você encontra também aqui neste canal. O canal da beleza e do conhecimento. E a frase do dia hoje é de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. E ele disse, o maior elogio que já ouvi em toda a minha vida foi, nunca vai funcionar. Pense nisso. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal, nesse botão vermelhinho aí. Quando não tem vídeo, tem posto no blog. Me siga nas redes sociais que estão todos aqui no box de informação. Qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe sua pergunta que eu responderei em breve. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!